Marco, já observou que sempre em ano eleitoral, pipocam várias greves. A gente pode fazer essa associação ou eu estou sendo leviano em levantar essa bola aqui? De jeito nenhum, Leviano William, você bateu no ponto certo. Percebe o discurso do PT com relação a vamos abrir edital para concurso público, para contratar mais servidores públicos e a demanda de várias classes sindicais agora aparecendo. Precisamos de contratação de mais servidores públicos e de reajustes. Então eles vêm sempre com essas pautas e a ideia é um jogar para o outro, para os dois tentarem ganhar de alguma forma. Eu acho muito perigoso isso, essa mentalidade estatizante tem que acabar. As linhas que tem que privatizar, tem que privatizar logo. O metrô inteiro deveria ser privatizado da maneira mais célere e rápida possível. Bom, o metrô não funciona bem porque não é privatizado, ô Felipe Bueno? Não necessariamente. O metrô de São Paulo, se você comparar com outras cidades... Bom, comparar com o do Rio de Janeiro já é uma vitória espantosa. Se você comparar com o de Buenos Aires, por exemplo, que tem muito mais idade, também é mais eficiente, é mais limpo, mesmo tendo sido iniciado pelo governo do estado de São Paulo. Agora, chega um momento em que o governo do estado de São Paulo, falando especificamente do metrô, já que essa é a pergunta, o governo do estado de São Paulo bate no teto, assim como qualquer ente público bate no teto. E aí não consegue mais administrar. Então, talvez a solução para um segundo momento, para uma nova fase, e nós já estamos, de certa maneira, em transição no estado de São Paulo, seria o estado passar a ser uma agência, uma agência responsável por fiscalizar a iniciativa privada cuidando do transporte público em São Paulo. Isso valeria também para os municípios, valeria para os trens da CPTM, valeria para o sistema de ônibus nos municípios também. Essa transição é muito difícil, né? Porque existe o elemento partidário, existe o elemento político, mas por baixo dessa situação existem milhões de pessoas que dependem do transporte público. E a gente sabe, eu mesmo sou usuário do transporte público, a minha vida inteira fui e continuo sendo, o transporte público não é satisfatório. Essas greves têm motivação política? Podem ter, podem ter. Tudo é política, né, William? Há que se diferenciar sempre o político do partidário, e admito que possam ser partidárias também. Mas o político, tudo é político nessa vida. José Maria Trindade, esse é um bom momento para a gente conseguir as coisas? Momento eleitoral, onde os políticos estão preocupados com o voto? E aí por isso eu faço essas mobilizações? Pois é, não é um bom momento, porque nós estamos vivendo uma restrição orçamentária muito grande. De todas essas reivindicações visam exatamente mais mão no cofre público. Olha, William, esses profissionais aí que estão reclamando, auditores do INSS, são salários lá acima de 20 mil, batendo no teto lá de 39 mil em alguns casos, né? Então não estamos falando do pessoal lá de baixo que carrega piano, não. O governo do presidente Jair Bolsonaro, ele desmobilizou sindicatos que viviam ali, a reforma trabalhista ajudou muito, né, a desmobilizar os pelegos profissionais dos sindicatos, mas alguns sindicatos estão se reorganizando. E exatamente no último ano do presidente Jair Bolsonaro, aproveitando exatamente desse momento político. Mas a gente vê a falta de organização para levantar uma greve tão drástica assim, que é o setor de transporte urbano, isso para todas as outras atividades. Eu aprendi nas minhas coberturas diárias aqui no Tribunal Superior do Trabalho, né, analisando greve, que a greve é um remédio muito amargo e uma situação muito extraordinária. Houve um momento aqui de banalização. Governos anteriores aceitavam a provocação e banalizaram a greve. Greve é uma suspensão do contrato de trabalho. É por isso que não se pode demitir, não se pode nada. Está suspenso o contrato de trabalho durante o movimento grevista. Ele tem que ser precedido de situações, de avisos, de depoimentos e de reuniões do sindicato, e geralmente isso não é obedecido. Greves, assim, de alerta, ah, nós vamos fazer só os que nos competem. Uai, não era assim, não? Eu achava que era, né? Então, assim, é um movimento político, sim, e uma tentativa corporativa, né, corporativista, de tentar melhorar os salários. Eu acho até que eles têm direito. O governante é que precisa resistir. Obrigado. Obrigado.